Construir um dinossauro. O segredo é entender que eles nunca foram embora. Jurassic Park fez um bom serviço renovando a imagem dos dinossauros para o público. De monstros lentos, burros e miseravelmente primitivos, para animais vivos, ativos e inteligentes. Mas como toda boa ficção científica, ela deixou a impressão de que era possível. Mas infelizmente não existe nenhuma maneira de trazer os dinossauros de volta através de DNA fóssil. Porque não existe DNA fóssil. Mas o artista Andy Fraser tem sido o pensador e inspirador de uma série de pesquisas que podem nos colocar frente a frente com uma criatura muito parecida com um dinossauro de milhões de anos. Conheça os Novos Sauros. Ele criou um futuro hipotético em que em 2037, cientistas permitem o nascimento de um embrião de galinha cuja manipulação genética trouxe de volta os dentes, dedos e uma cauda. Esse galinhossauro não seria um dinossauro não-aviano. E sim uma galinha cujos genes ancestrais estavam adormecidos e foram reativados. Nesse sentido, trazer os dinossauros de volta é impossível. Mas reconstruí-los é no mínimo plausível. Esse experimento foi feito na vida real. Em embriões que tiveram seus genes manipulados para desligar o bico. E foi um sucesso. Mas eles foram sacrificados antes de nascer. Ao longo de gerações de cruzamentos de Novos Sauros e mais engenharia genética e investimento privado massivo, raças destinadas para a criação doméstica foram feitas para todos os gostos. Águias, gansos, corujas, corvos, kiwi, flamingos e as galinhas, onde tudo começou, formaram a base para a construção de Novos Sauros. Mas o que eu definitivamente escolheria seria o Novosauro Papagaio Cinza. Só imagine como poderia ser ter um dinofete super inteligente que ainda por cima consegue falar com você. De novo, tudo isso é ficção científica. Mas ainda assim, essa realidade que parece uma expansão bizarra de The Sims é mais plausível do que Jurassic Park. E você, qual seria seu Novosauro? E você, qual seria seu Novosauro Papagaio Cinza.